A operação denominada Gold Capital foi deflagrada nesta terça-feira aqui na cidade de Rondonópolis pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, a DERF, que já vinha investigando uma quadrilha que atuava com práticas de roubo de cargas e também grãos em toda a região. Em posse dos elementos indícios que atrelavam esta prática a essas pessoas, a equipe representou na Justiça pelos mandados de prisão e também de busca e apreensão. No total de 12, essas ordens judiciais foram cumpridas, 5 alvos foram presos, um alvo continua foragido e passa a ser monitorado pela Polícia Judiciária Civil. Segundo informações colhidas por nossa equipe, essas pessoas vinham praticando essas ocorrências contra empresas transportadoras aqui na região de Rondonópolis. Essas pessoas, então, atuavam de forma organizada. Um homem de 53 anos é apontado como sendo líder da organização. Ele tinha o apoio de uma pessoa que trabalhava no ramo de transportes e logística. Seria este o responsável pelo repasse de informações privilegiadas acerca da movimentação de veículos com grãos aqui na cidade de Rondonópolis. Com isso, a equipe da DERF, em posse de toda esta investigação, chegou até a prisão destas 5 pessoas e também na apreensão de um grande volume de materiais que vão auxiliar nesse processo investigativo. Uma casa foi visitada pela polícia no bairro Assunção, onde uma mulher foi presa. Com ela também foi encontrado algumas porções de substância entorpecente. Ela que foi autuada, então, em flagrante por conta do tráfico de drogas. A quadrilha toda foi autuada por receptação e envolvimento direto na prática desses roubos de carga e também grãos aqui no sudeste do estado de Mato Grosso. Os procedimentos, a partir de agora, seguem pela DERF. Os alvos já foram direcionados à delegacia de plantão e, a partir de agora, estão à disposição da Justiça. Mais um trabalho efetivo de combate a esses crimes aqui na cidade de Rondonópolis.